E aí galera, escortão Escort hobby galera, 1.6 a álcool Carburadorzinho BLFA 30, 34 né Conta giros, ó, daquela marca Sans O carrinho tá funcionando filé Olha o quanto fica bacana no Escort galera, olha só Panelzinho com montageiro grandão Marca direitinho O carrinho tá andando até legal galera Eu demonstro mais pra vocês aí, valeu